Eu acho que nós estamos fazendo algo que era muito singelo, que devia ter sido feito há muitos anos atrás, mas que não foi feito, como disse o ministro Osmar. Mas ele descortina uma sequência de atos, de projetos e de ações de governo que nos levarão a uma situação que, ao meu ver, é muito superior à situação que nós temos hoje, quer dizer, o GovData é a primeira fase de implementação efetiva de uma sequência de outros projetos que já estão em andamento e que tem como objetivo final, objetivo de chegada, ter a disponibilização para o cidadão de serviços digitais de maneira simples e acessível. O objetivo é usar a ferramenta tecnológica e tudo isso para desburocratizar o governo. Com uma característica mais, digamos, sintetizadora desse processo, é simplesmente nós deixarmos de exigir do cidadão documentos que o próprio governo já fornece. parece também algo muito óbvio que já deveria ter sido feito há muitos e muitos anos atrás, mas infelizmente não foi feito e nós estamos começando a fazer e com todos os nossos esforços e com a ajuda dos nossos parceiros todos, nós alcançaremos esse objetivo de maneira evidentemente gradual, não é possível você fazer isso imediatamente para todo o serviço, mas nós vamos gradualmente avançando em cada serviço e disponibilizando isso. porque essas informações estão hoje todas disponíveis, todas, mas nós tínhamos uma grande barreira para superar, que é o sentimento de posse que cada proprietário de base tem, naturalmente, cada um, e isso não é diferente aqui nesse ministério também, tivemos que romper as nossas barreiras internas porque cada administrador de uma base de dados dessa tem que ter uma série de cuidados com o uso dessa base, é justificável, mas um dos usos tem que ser o uso para melhorar a qualidade do conjunto do governo. Então, esse movimento foi iniciado no ano passado, quando o presidente Temer adotou essa premissa, orientou o governo para que avance nesse sentido de simplificar as nossas ações, simplificar o serviço, melhorar a qualidade do serviço e nós então estamos avançando paulatinamente nesse processo. O nosso foco tem que ser o cidadão, nós temos que estar olhando para o cidadão, levando serviços de maior qualidade para o cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro está manifestando de maneira bastante veemente, bastante clara por todos os canais. A sociedade brasileira não aceita mais o nível de qualidade dos serviços que o governo, nos seus diversos níveis, oferece. A sociedade brasileira demanda e exige serviços com qualidade, com ética, com transparência, com fiscalização e com controle. Então, esses objetivos o governo está incorporando continuamente nas suas decisões, nas suas ações e esse projeto que nós estamos apresentando aqui é uma das ferramentas, talvez das mais importantes para alavancar esse processo de qualificação, de transparência, de controle e de gestão dos serviços públicos oferecidos pelo governo federal. Esse produto também, digamos, se insere na estratégia geral que nós temos adotado no Ministério do Planejamento na área de gestão. Qual é essa orientação geral? É a de que o Ministério do Planejamento seja um grande provedor de soluções para auxiliar a gestão dos ministérios e dos demais órgãos do governo federal. Assim, nós temos feito a oferta, o lançamento de bar de produtos. Recentemente lançamos aqui o painel de preço, que é uma ferramenta que permite os órgãos agilizarem o processo de licitação e melhorar, reduzindo o custo para a administração, porque ele vai ter ali já o comparativo de várias outras licitações que já foram feitas em todo o país. Então, ele já usa aquilo como referencial, força com que os participantes também reduzam as suas ofertas durante o processo. Oferecemos agora recentemente também, e já está em fase de implementação, uma nova sistemática de transporte de servidores e de documentos, com aplicativo digital, que nos permite não só reduzir o custo imediatamente do custo de transporte, porque você não precisa ter frota própria, você não precisa ter frota alugada, que fica lá parte do tempo subutilizada. Você reduz imediatamente o custo, mas além de reduzir o custo, nos traz informação sobre quem está indo para onde, quais são os órgãos que se relacionam, que nos permitirá inclusive depois fazer um planejamento de localização dos órgãos para que eles fiquem mais próximos. Então, uma quantidade de produtos que nós temos oferecidos para os gestores. Nós precisamos reduzir os gastos do governo, torná-los mais eficientes, permitir que com os mesmos recursos nós possamos ter mais qualidade, ter mais foco, atender o maior número de pessoas possível, mas temos que ter a compreensão de que a situação fiscal do país continua extremamente grave. Os nossos resultados fiscais continuam deficitários e continuarão deficitários ainda por alguns anos. Esse ano nós estamos estimando um déficit de 139 bilhões de reais e para o ano que vem 129 bilhões de reais de déficit. Então, não é uma situação confortável, nós não podemos nos acomodar com essa situação e é preciso que haja o comprometimento de todos os órgãos de governo no sentido de racionalizar esses recursos, porque efetivamente são recursos escassos, são recursos que nós estamos solicitando da sociedade brasileira e que tem que ser devolvido para a sociedade brasileira da melhor maneira possível.